Você pode se assustar, às vezes se machucar E se um muro você pular, seu coração começa logo a disparar Não tem como ele acalmar, tão difícil de controlar essa emoção Podemos não entender o que a vida quer nos dizer Com um lado tem que escolher, mas separados não é bom viver Vem aqui, pode chegar, até os carnívoros tem seu lugar Com o IMI Ventos irão soprar e pode até chover Mas logo o sol vai nascer Portas irão fechar, o amor pode doer Mais unidos vamos vencer Nenhum, nenhum portão ouro pode separar quem ama Nenhum, nenhum temor jamais vai derrubar a quem se ama Mais um dia de verão Tá fim de um café com pão Mas se alguém te disser que não Sai daí voando como um gavião Vem pra cá, é só entrar Nossa casa é sua, pode acreditar Confia em mim Confia em mim Nenhum, nenhum portão ou muro pode separar quem ama Nenhum, nenhum temor jamais vai derrubar a quem se ama Nenhum, nenhum temor jamais vai derrubar a quem se ama Nenhum 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 Nenhum